Dada a expressão A, essa expressão enorme aí, e considerando que o A vale 1,5, o B vale menos 2 e o C vale 1 terço, o valor numérico de A vale quanto? Então, o valor numérico é eu pegar cada um desses valores que ele deu aqui para A, para B e para C e substituir na nossa equação ali, beleza? Na nossa expressão numérica, que é o valor de A. Então, A vai ser igual, ele começa com A vezes B vezes C. Então, eu vou pegar aqui o 1,5, que é o A, vezes o B, que é menos 2, vezes o C, que é 1 terço, certo? E aqui ele está multiplicando pelo A mais B mais C. Então, eu vou pegar lá o A, que é 1,5, mais o B, que é menos 2, mais o C, que é 1 terço. Esse mais menos 2, eu já vou trocar somente para menos 2, tá? Porque aí eu tenho menos trabalho na minha vida, tá? Essa é a parte só do numerador, né? Aí aqui a gente tem a parte do denominador. E aí no denominador a gente tem A mais C, que está aqui, ó. A mais C, então 1,5, mais 1 terço, A mais C. E multiplicado, né? Entre dois parênteses tem sempre uma multiplicação. A menos C. Então, o A quer 1,5 e o C quer 1 terço, beleza? E agora, não tem muita escapatória, não. A gente vai ter que fazer umas continhas aí, tá? Então, vamos lá. Vamos para baixo, ó. O A. O que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida? Posso cortar esse 2 com esse 2, tá? Não esquecendo do sinal de menos. Então, eu vou ficar aqui com... Deixa eu só paixar um pouquinho mais para baixo. Eu já vou fazer também o traço aqui da fração. Então, aqui eu vou ficar com menos 1 terço, certo? Aqui eu vou ficar com 1 vezes 1 e o menos, então menos 1. E no denominador só sobrou 3, então menos 1 terço. Vezes... Aí aqui eu tenho soma de frações, tá? O que eu vou fazer? MMC. Então, eu vou botar tudo no denominador 6, certo? Porque o MMC entre 2 e 3 é 6. Então, essa primeira fração eu vou multiplicar por 3. Essa aqui eu vou multiplicar por 2, certo? Para dar 6, né? 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 2 é 6. E o 1, para dar 6, eu vou multiplicar por 6, tá? Então, aqui eu vou ficar com 3 sextos, menos 12 sextos, mais 2 sextos, certo? As 3 frações aí com o mesmo denominador. E aí eu vou poder fazer a conta com elas depois. Aqui no numerador... Denominador, desculpa. Eu também tenho que fazer o MMC. E aí, entre 2 e 3, vou multiplicar aqui por 3 para dar 6. É o mesmo do de cima, né? E o 3 vezes 2 para também dar 6. Eu já vou aproveitar e botar aqui também, tá? Vai dar tudo 6. Então, essa primeira fração aí do denominador, quando eu multiplicar por 3, vai dar 3 sextos. A segunda, multiplicando por 2, vai dar 2 sextos. E a segunda parte vai dar 3 sextos, menos 2 sextos, tá? Pronto, agora a gente já está quase na parte final, tá? Aqui a gente vai ter, ó, menos 1 terço, vou repetir. E dentro do parênteses eu vou fazer essa conta, né? Então, vai dar menos 7, certo? 3 com menos 12 vai dar menos 9. Menos 9 mais 2 vai dar menos 7. E o denominador a gente repete. Embaixo, a gente vai ter... Deixa eu só subir. Para eu não atrapalhar aqui. 3 mais 2 vai dar 5 sextos. O denominador a gente repete. Multiplicado por 3 menos 2 vai dar 1 sexto. E aí, acabou, né? Ó, em cima, menos com menos vai dar mais. Então, vai dar mais. 1 vezes 7 vai dar 7. E 3 vezes 2 vai dar 18. Deixa eu só subir. Porque a gente ainda tem uma fraçãozinha aí, né? Dividido por... Aqui eu vou multiplicar. 5 vezes 1, 5. 6 vezes 6, 36. Beleza? E agora o A está praticamente liquidado, ó. Divisão de frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Não é isso? O que eu posso fazer aí para me ajudar? É... Dividir o 36 por 18, né? Que vai dar 2. E aqui vai dar 1. Então, para terminar, 14. Que é o 7 vezes 2. E 1 vezes 5. Que vai dar 5. Só que ali nas alternativas, né? Não está em fração, certo? Está em número decimal. Então, aí, só para fechar esse problema. A gente tem que ainda dividir o 14 por 5. E aí vai dar 2. Vai dar 10. Resto 4. 4. Como ele é menor do que o 5. A gente coloca o 0 e a vírgula. E 40 dividido por 5. Vai dar 8. Certo? Resto 0. Então, 14 por 5 é 2,8. Ou, como aparece ali na alternativa, 2,80 letra D de divisão. Tchau. 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 Tchau.